Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha só, estou aqui em um camarim muito famoso. Gente, hoje eu vou estar muito, mas muito, 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 muito perto de um dos solteiros mais cobiçados do Brasil. Eu acho que é o solteiro mais cobiçado do Brasil. É, gente! Eu vou propor vários desafios pra ele. Sabe quem? 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 Luan Santana! Luan Santana, gente! Eu vou estar muito perto dele, sabe por quê? A gente vai fotografar juntos. Por isso eu já estou aqui, ó, maquiando, tá? Toda pronta já, ó. Ó, agora eu vou colocar a minha roupinha. Já está me esperando no estúdio. Puxa e um rio pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar É, gato, né, Luan? Daqui a pouquinho vocês vão saber todos os segredos de Luan Santana. É! Vamos lá, então, vai. É só você fazer assim... É, tô sem glamour. Daqui a pouquinho eu tô mais glamourosa. Vamos! Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? A Sabrina, durante o trabalho, ela é muito divertida. Ela deixa todo mundo à vontade. Ela é muito simpática. Fora que ela rende muito nas fotos. É muito linda, né? Ela chega com uma luz, né? Uma coisa que é difícil alguém ter, né? Que acaba contagiando todo mundo E o trabalho sempre sai legal com ela. Sabrina é demais, né? Olha, eu não imaginava que o Luan fotografasse tão bem Porque, assim, você já sabe fazer pose pra toda hora, você faz. Posso levar isso como elogio? É, elogio. É? Elogio e você fica muito natural na frente das câmeras. Agora eu faço isso há muito tempo e eu não sou tão natural como você. Ah, é? Não, não é, não. É verdade. Você tem um negócio que eu te falei que você joga o pescoço pra trás assim? Mas sabe o que eu faço isso? Eu vou aparecer mais... É de propósito. É de propósito que você fez isso. Isso aqui eu ensino sempre pras mulheres. Você tem que projetar assim o pescoço, entendeu? Pra não sair com aquele pescoço pra dentro. Só pras mulheres, homens, também é bom fazer assim, então. Não, mas você já tem o queixo bonito. Vira de perfil. Ó, isso aí, ó. Aqui você já é super bonito esse maxilar marcado. Entendeu? Olha. É. Para de ficar fazendo elogio que eu vou sentar do seu lado aí. Deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer uma brincadeira? Vai. A gente vai brincar de... Minuto da curiosidade. Você que inventou isso só pra conhecer mais sobre mim, né? Você inventou esse quadro só pra conhecer. Não, eu já conheço bastante. Mas sabe aquela... Mas na minha época, que não é da sua, na minha época a gente tinha uma coisa de enquete. Que deve ser da época da sua mãe, quase, de mandar enquete um pro outro, sabe? De responder. Uma menina mandava pra outra. E aí tinha essas perguntas, por isso que a gente fez isso. Entendi. Então vamos lá. Nome completo. Luan Rafael Domingo Santana. Apelido? Não tenho apelido. Queria ter. Altura? 1,82. Uma cor? Vermelho. Uma saudade? Minha terra natal. Um medo? De morrer. Um desejo? Ouvir minha música tocando numa rádio de outro país. Seria legal. Um show marcante? O primeiro. O primeiro show que eu fiz na minha vida foi marcante, porque foi tudo muito incrível pra mim, muito novo. Foi em 2007, na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Sua comida preferida? Comida caseira. Mania esquisita? Ah, eu tenho mania de passar a mão no cabelo, é esquisito? Uma mulher bonita. Sabrina Sato. Um arrependimento? Tenho arrependimento. Balada ou ficar em casa? Ficar em casa. Cantor preferido? Roberto Carlos. Uma música? Meteoro. Um defeito? Sou muito desligado. Uma qualidade? Sinceridade. Sinceridade. Um lugar? Pantanal. Uma sobremesa? Um brownie que minha irmã fez de uma vez, que foi incrível. Um superpoder? Voar. Um hobby? Pescar. O que não come de jeito nenhum? Carne moída. Matéria preferida na escola? Biologia. Quem que fez essa pergunta de nerd, cara? O que mudaria em você? Meu pé. É pequeno o meu pé demais. Quer ter filhos? Quantos? Quero dois. Bolacha ou biscoito? Lá de onde eu venho é bolacha. Uma parte do corpo? Minha boca. Tem cachorro? Tenho. Quais os nomes? Um segredo. Sou viciado em perfume. Isso eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Coleciono perfume. Tem todos. Tem um... Acho que mais de 50 perfume. Sou viciado. Sabe lamber a cotovelo? Deixa eu tentar agora. Agora você me pergou. Quase. Quase. Meia pau, cara. Como é que você chegou... Olha, meu cotovelo tá precisando passar um troço. Brando. Você chegou perto, né? Essa linha não cumprida, Sabrina. Eu sei. Quem já sabe muito mais de você... Você gostou das respostas? Eu quero descobrir muito mais. Eu gostei de todas. Muito. Gostei bastante. Agora é assim. Pega essa lousa que tem do seu lado. Tem uma lousinha aí, ó. Tá. Essa lousinha... Em homenagem à sua música. Escreve aí. Aí vai brincar de escrever aí. Tá. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui. Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Vai vir uma voz. Programa da Sabrina. A voz do além. Vai vir uma voz. E essa voz, ela vai fazer a pergunta pra você. Uma pergunta sobre mim. A gente vai ver se a gente se conhece bem. Eu tenho medo desses negócios. Tem medo? Então. E aí, eu também tenho. E aí, depois eu tenho que também responder de você. Tá. Tá bom? A gente vai ver se a gente sabe um do outro. A pergunta sobre o Luan, você responde aí e eu respondo aqui. Aí depois a pergunta sobre a Sabrina também. Tá bom. Tá bom? Quanto o Luan calça? Valendo. Mostra. Pronto? Caramba. Quantos? Ah, porque você é alto. É, então. Eu falei que o meu pé era pequeno. Então, mas eu acho que você tem mais de 1,82. Daqui a pouco eu vou pegar uma fica métrica. Que eu vou ver com a sua mãe, tudo com o seu pai. Eu tenho certeza que você cresceu. Você não tem só 1,82. Você deve ter 1,85 no mínimo. Será que eu cresci? Claro que cresceu. Tem parte do corpo que eu percebo que cresceu mais mesmo. Mas a altura eu não sabia. A altura eu não tinha reparado. Eu ia falar uma coisa. O cabelo seu cresceu. O cabelo do pé. Era isso que eu tava querendo ver. Eu vou querer pegar uma fica, tipo, uma ideia. Sabia que o seu cabelo, a gente fez uma pesquisa, o seu cabelo é o cabelo mais pedido em todas as barbearias e salões masculinos? Mentira. Sério? Sério isso? É, o cabelo do Luan, o topeste do Luan. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundo vejo o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? A tendência forte agora, pro verão, são os cortes vintage, né, que a gente chama de razor ou undercut. São cortes extremamente maquinados que remetem, assim, aos barbeiros dos anos 30, de Londres, Nova York. E o grande termômetro da moda é quando a gente vê realmente os grandes artistas usando esses tipos de cabelo, né? Eu trago minha paz por um beijo seu, eu trago meu destino pra viver no seu, eu trago minha cama pra dormir na sua, eu trago mil estrelas pra te dar a lua. É tudo que você quiser, e se você quiser, te dou meu sobrenome. O Luan Santana, ele é uma grande referência mesmo pelo cabelo que ele usa, o topete que é marcante, jogado pra trás do cabelo, tudo. Essa é a moda mesmo do momento, é a grande pedida mesmo de hoje em dia. Que massa! Pra os homens tirarem todas as dúvidas, todos os homens que querem ter o cabelo do Luan, achando que vão pegar as mulheres que você pega... A minha cabelinha tá aqui, se quiser eu chamo ela. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Vamos medir o topete, quanto mede, porque eles não conseguem. Tipo aqui, de assim, né? Quanto que mede o topete do Luan? Tipo, medir assim? É, vamos medir daqui a pouquinho? Vamos lá. Então daqui a pouquinho, gente, até quanto mede o topete do Luan, vocês vão ficar sabendo aqui no programa da Sabrina. Boa. Vamos lá, segunda pergunta. Apaga aí. Qual a cor preferida da Sabrina? Não, para na letra, tá, gente? Vai. 3, 2, 1. Você acertou? Ah, eu sou mestre. Alguém falou. Quem falou? Ninguém falou. Você não copiou, não? De jeito nenhum. Ele não copiou, gente? Eu tenho isso, sabe? Eu olho nos seus olhos e sei tudo sobre você. É porque ele ficou assim, ah, japonês é amarela. Então agora... Vai, vamos lá. No banho, o Luan começa lavando qual parte do corpo? Pode ser duas? Tinha que ter a plaquinha da Sabrina, tinha que ter aquelas linhas de caligrafia para ela fazer nas linhas. Pode ir. 3, 2, 1. A cabeça e o fazedor de xixi. O fazedor de xixi. É porque tem... Ah, acho que valeu, hein, cara? Valeu? É o cabelo. É, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Rapaz, eu tô numa tosse, você não liga não, viu, Sabrina? Ah, relaxa. Tranquilo. Vai faltando água? Tá na economia da água. Na hora de se arrumar, a Sabrina não sai de casa sem... 3, 2, 1. Sem o maquiador. Quem você colocou? Ah, é também. Sem o maquiador? A gente leva o maquiador junto. Você leva ele pra tudo quanto é canto? Sério? Pra tudo quanto é canto, não, mas na maioria. Tá, mas você vai, tipo, passear com o cachorro. Ah, não. Aí eu não levo. Eu não levo ele pra passar o cachorro, porque o meu cachorro morde ele. Morde ele? Morde, já mordeu. Ah, eu já vi foto do seu cachorro. É, ele é bravo, Bernardo. Bravo. Então acertei. Não, errou. Errou, essa ele errou. O que mais irrita o Luan? 3, 2, 1. Pera, mas ela falou em outro sentido e eu falei em outro sentido. Mas é, mas tudo bem. Você falou pensando num... É, um irrita... Pensando num bem geral. Isso. Pensando em todo mundo. Isso. E eu falei... Você falou que o mundo deixa bravo, né? É. Mas e deixa irritado? Fome te deixa? Tá, todo mundo. Vamos para a próxima. Qual foi a última vez que a Sabrina beijou na boca? Se eu não quiser entregar. Não, tem que falar a verdade. Não, falar a verdade, mas... 3, 2, 1. Dúvida acertou. Semana passada. 7 dias. Um mês e 7 dias, gente. Eu terminei com o namoro faz 3 meses. 4 meses. 5. Porque eu tenho 3 meses e 4. Aí o... É... A Adriana Banda falou assim... É bom você ficar um tempo solteira, entendeu? Para avaliar a sua vida, pensar em tudo. Você ficou 2 meses solteira. Não, só dei um beijo aqui para não ficar tanto tempo também. Só para não esquecer como é que faz, né? É, quando vai viajar assim, sabe? Aproveita. Mas tudo bem. Vai. Com quantos anos o Luan começou a cantar? Eu lembro das fotos dos vídeos. Calma, mas cantar ou cantar profissional? Cantar, cantar. Quase. Foi com 2, não foi? Foi com 2. A mãe falou que foi com 2. Ah, então eu e o Regi foi bom. A mãe falou que você começou já a falar e já cantava junto. Com 2, eu digo que são 2. Com 2. Eu vi os vídeos, gente. Você sabe mais de mim do que eu mesmo. No balão, quando você foi no balão, a gente mostrou. Eu te ouvi. Foi aqui onde tudo começou. Você sentado no sofá, pegou o violão e não deixava ninguém priscar no violão. Um monte de fãs, minhas filhas pequenas, suas primas pequenas, em volta de você e você cantando Maria Chiquinha, querendo cantar o Chico Mineiro assim que você falava. Música Ninguém me vê como criança. Ah, é verdade. É, você é pequenininho cantando. Vai. O que a Sabrina não come de jeito nenhum? 3, 2, 1. Como tudo, até de ló. O que você colocou? Colocou de ló. Aí não tem nada que eu não como, gente. Até de ló eu também. Até de ló, eu como tudo. Música Como tudo. Como tudo. Menos carne moída. Sozinha. Tipo, carne moída com arroz eu não como, mas... Carne moída no macarrão. Pastel eu como. Ah, no pastel você come carne moída. E no macarrão? Só carne moída avulsa. Com arroz. É. Olha, quando o Luan estiver na sua cidade, se você quiser servir um almoço, um jantar pra ele, gente, não adianta fazer carne moída com arroz. Faz a carne moída na espirra, a carne moída no pastel. É, mesmo. Carne moída. Eu como tudo. Qual o presente mais marcante que o Luan ganhou? É fácil só isso. Não é, isso é fácil. Vai. 3, 2, 1. Tá vendo? Não. Não. Seu zoninho tá de quem tá vendo. Gente. É porque você falou que era fácil. Esse é fácil. É, então. Violão. Quantos anos você tinha? Tinha três. E eu já... Você viu? Aquele violão foi o que eu ganhei do meu pai. Foi o primeiro violão. O primeiro violão, é. E ele era maior que eu, né? E eu lembro que eu deitava ele no colo e ficava batendo, assim, como se fosse bateria. E tentando fazer as notas e cantava, tentando tocar ele ali. Tentava, né? Eu bati, assim, só. Prendi com 10. Com 10 anos eu já tava tocando violão. Mas ganhei com 3. O que a Sabrina queria ser quando crescesse? Ainda não cresceu, né? Ainda não cresceu. Síndrome de Peter Pan. Minha irmã queria ser caixa do supermercado. Quando eu abri a gavetinha, ela viu que tinha muito dinheiro lá dentro, né? Ela falou, eu quero ser isso aí, dar dinheiro. Você é ciumento com ela? Um pouquinho. É, né? Só um pouquinho. É porque ela é muito gata. Muito bonita. Vai, vamos virar. Ah, é ciumento. Tipo, para de falar da minha irmã. Vai, vamos virar. Vai. 3, 2, 1. Ah, errou. Eu queria ser cantora, mas minha voz é feia. Ela põe 3. Ela põe 3 coisas. Aí eu queria ser bailada mais disciplinada. E eu queria ser apresentadora também. Você queria ser 3. Você queria ser cantora? Eu queria ser os 3. Eu fazia os... Ah, então por que você não usou cantar comigo lá? Porque eu não tenho... Eu canto mal. Eu não tenho ritmo. Deixa eu ver. Não dá. Não dá. Canta uma música minha. Eu, você. Dois Filhos e um Cachorro. Não, só de falar. Só de falar, você vai ver que a minha voz não dá para cantar. Eu, você. Dois Filhos e um Cachorro. Um edredor. Um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, você topa. Vai. Com quantos anos o Luan deu o primeiro beijo? Olha, você demorou então. 14? Primeiro? Você pôs 13. Um ano. Demorei. Você pôs com quantos? Eu pôs com 13. Por isso que eu coloquei 13. Você era mais safadinha que eu então. Eu não. O meu foi lá no cinema em Penápolis. Um ano eu já treinava. Aqui já treinava, aqui treinava o travesseiro, treinava na maçã. Minha irmã me ensinava. No espelho. No espelho. Demorou ainda. Mas o seu foi bom? Ah, é estranho o primeiro, né? É, é estranho. O primeiro é estranho. Qual o filme preferido da Sabrina? Colocar três, tá bom? Você colocar, acertar um... Não, gente. Fala só o tipo de filme que é. É romance? Não, tem um que é uma trilogia. Tem um que são três. Ah, é? Que massa. Eu vou achar muito massa as coisas. Não é Harry Potter. Eu vou dar essa dica também. Três, dois, um. Ela colocou dois, sempre, mais um. O quê? O poderoso chefão. Minha vida de? Minha vida de cachorro. Qual que é o Minha Vida de Cachorro? Foi... Minha vida de cachorro. Vocês estão rindo, ó. Porque a época... Essa briga não dá pra jogar com ela, ela põe filmes desconhecidos. Ah, é porque o Senhor dos Anéis é uma trilogia mais recente. O poderoso chefão é mais velho. O poderoso chefão só foi bem. Mas é porque Minha Vida de Cachorro, eu acho que não era só a época. É muito velho. É porque é um filme que o menino faz xinacama até muito tarde. E eu fazia também, então eu me identificava com o menino. Entendeu? Dá pra ver que é uma história bem... Ele faz xinacama todo dia. Ele é tratado com o cachorro, tadinho. Ah, é? Aí você ficava com dó dele. É. Minha Vida de Cachorro. Um tocante bem-humorado retrato da infância. Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. É um sueco. É sueco? É, eu vou saber mesmo. Próxima pergunta. Uã, já chorou por amor? Ó, o dele é muito fácil. Um, dois, três e... Minha letra é bonita, né? Já o é. Claro que já. A minha letra... Não vou, tinha que ser já o é. Não. Vai, conta. Quanto você chorou já por amor? Não, é só responder. Próxima. Até que idade a Sabrina fez xixi na cama? Exposição desnecessária. Exposição... Ela tem cara que demorou pra caramba pra não fazer. Vai. Pish. Ó, se eu acertar essa, eu ganho tudo, tá? Tá bom, essa vale 20 pontos. Essa vale todos os pontos. Essa vale 20 pontos. Vai. Não vai acertar nunca essa. Três, dois, um. Treze? Treze. Bom, quando eu abri a mãozinha, eu comecei a beijar na boca, parei de fazer xixi na cama. Ah, é? O seu primeiro beijo foi com treze, você parou de mijar na cama com treze? É, mas é que minha mãe me ajudou bastante, minha mãe e meu pai. Treze, então, foi o ano mais importante da sua vida. Foi muito importante, foi muito importante. Ganhei disparado. Disparado, o que que é isso? Ai, a fita métrica. É, eu vou pedir meu... Solta o pet. Sil, quanto tempo você tá... Então, dois anos com o Luan? Dois anos com o Luan. E o que que... As pessoas perguntam muito o segredo do cabelo dele? Perguntam bastante. Perguntam como que... Como que penteia, como que finaliza, o que passa no... Pra finalizar o cabelo. Ah, é muito... Não tem muito segredo. O Luan, hoje em dia, ele é o... É o menino assim... Menino não, homem, né? Não é mais menino. É o homem mais cobiçado, assim, tanto pelas mulheres. As mulheres querem ter e os homens... E os homens querem ser igual. Você acha... O que que você acha? Você acha que você ajuda aí nessa hora, né? Você dá uma ajudada. Ele é natural. Não, ele é todo natural. Todo lindo, todo maravilhoso. Mas você tá aí sempre com ele, dando uma força. Não, eu tô, mas nessa parte, acho que não. O Luan, tem as escolhas dele. A gente conversa muito. Eu considero o Luan um amigo, querido. Ô Luan, me fala uma coisa. Você tá cada dia mais sarado, mais forte. Como que você faz pra treinar, assim? Você dá tempo de treinar todo dia? Não, todo dia não. Eu fiz uma academia agora lá em casa. Agora tá mais fácil. Então, eu tô treinando em casa, quando eu tô em casa. E aí, quando eu vou pros shows, a gente passa nas academias da cidade e vai treinando. E aí você treina. Mas eu não sou muito fissurado nisso, assim, não. Eu gosto de malhar mais pra saúde, mais pra tá bem comigo mesmo, assim. E pra aguentar o pique do show. Isso, pra aguentar o pique do show. E comer, você segue dieta? Sigo, mas eu, tipo, quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu como. É, hoje aqui você comeu uma sobremesa. Então, tava bom. Então você não é, assim, tipo, igual o Mion, que só come a comida diet, assim, tudo direitinho. Não, eu levo a comida pra comer na estrada de saquinho, assim, também congelada. Mas é por praticidade, assim. Pra não precisar ficar comendo comida de hotel, né? Que é difícil, complicado. Você sabe como é que é. É, isso eu também faço. Isso eu também carrego um pouco. É, então. Mas eu não sou fissurado. Tipo, isso é minha vida. Eu não posso sair da linha. Sou tranquilo. Eu levo as coisas numa boa. Eu sei que tá funcionando muito, né, gente? Não tá funcionando muito. Olha, tudo se passou pra enrolar, porque a gente queria, na verdade, mesmo era... Vídeo topete. Vídeo topete. Sil, vamos lá, ajuda a gente. Antes de descobrir o verdadeiro tamanho, fomos às ruas para saber se a galera adivinha quantos centímetros tem o famoso topete do Luan. Você aí de casa, acha que mede quanto? O topete do Luan Santana, acho que mede uns 20 centímetros. Começou muito fã do Luan Santana, que o topete dele tem uns 5 centímetros e meio. Eu acredito que mede 18 centímetros. Eu acho que o topete do Luan Santana mede 10 centímetros. Eu acho que o topete dele é medido em 70 centímetros. Ele tem uns 16 centímetros por aí. Eu acho que ele tem uns 17 centímetros, sei lá. Eu acho que o topete do Luan Santana mede 90 centímetros. 25 centímetros. Ah, o topete do Luan Santana? Isso aí é coisa que a gente de homem entende, né? O meu deve ter uns 5 centímetros, dele deve ter uns 14. Ah, o topete do Luan, velho, o meu é mais bonito que o dele, né? O cara sexo assim que deu. Ele deve ter, vai, 26 centímetros eu vou chutar, beleza? Ah, eu te adoro, Luan Santana. Beijo. 16 centímetros. 16 centímetros de topete. Muito bem. Parabéns, Lucas e Pedro. Vocês mandaram bem no palpite. Poxa, Luan, 16 centímetros é um senhor topete, hein? 16, será que é grande? 16 é muito. Agora eu posso falar uma coisa? A do Elvis, quanto será que o medido é do Elvis? Porque você... Eu já falei pra você, não falei, Luan? Que você me lembra muito? Ele não parece muito o Elvis? Você não acha que parece? Quando eu conheci o Luan foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Eu também, toda vez que eu vejo, tem hora que eu vejo foto, eu falo, gente, o perfil, assim, tudo. É a primeira coisa que você me lembra, Luan. Claro que é bonito, claro que é bonito, mas você tem o perfil mais bonito ainda que o do Elvis. Gente, o nosso Elvis, o Luan Santana, muito obrigada, tá bom? Vamos voltar, vamos voltar. Arruma o cabelo, tem que arrumar a outra festa dele que a gente bagunçou toda? Adorei, gente, adorei muito. Beijo, 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 beijo. Também adorei, gente, valeu. Obrigada, Luan.